Oi, gente! Hoje nós estamos aonde, Jair? Na casa da Katelyn. E olha isso aqui, ó. Oi! Nossa, eu só fui filmando o olho. Oi! E por que a gente tá aqui? Vai dar um chá de bebê da Katelyn. Sim, a Katelyn tá grávida. E a gente tá aqui, né? A gente não sabe o sexo, como sempre. Tipo, vai ser um chá de revelação. Estamos com malas e tal. Na real, a gente chegou faz um tempinho. É isso, eu vou mostrar como tá ficando a decoração. O chá vai acontecer mais tarde. E a gente ainda tem que sair pra comprar fraldos e tal. Porque a gente não comprou. Você também não comprou, né? Mas eu tô, todo mundo já sabe. Eu não comprei, no caso. Porque a gente veio de longe. A gente tá em Minas agora, né? Enfim, foi uma correria pra vir e tal. Tanto que eu ia gravar o começo da viagem. Mas não gravei, porque não deu. Ó, gente. Vai ter barman, tá vendo? Aí tem a piscina. Eu achei muito legal aquele letreiro ali. Aí tem o Vitão ali, que não faz parte da decoração. Nem a Ju. E tem um monte de fogos aqui. Eu quero ver esse negócio estourando, gente. Não, não pode ver se não. Você vai revelar o sexo. A cor dos fogos é a cor do sexo. Não, mas não tem... Vai estourar depois, entendeu? A Cat, ela saiu, né? A barriga dela tá bem parecida com a minha quando eu tava grávida. Ela tá de seis, né? Agora tá bem pequenininha a barriga dela. Minha também era bem chique. Olha, gente. A Cat aqui. Nossa barriguinha, Cat. Gente, ela tá chorando. O que você acha que é? A parte menina, a outra menina. Eu acho que é menina. E vocês, comentem aí o que vocês acham que é. E vamos ver, né? Daqui a pouco. E a Aiko aí, ó. Ajudando na arrumação. Tá colocando as mesas aqui agora. Menina ou menino? Menino. Olha lá, ela também acha que é menina. Aqui mais um pouco da decoração, gente. Olha o tanto de balão. Acho que vai pendurar. Eu acho que agora a gente vai comprar fralda, né? Não compraram ainda? Não. A gente tá esperando pra sair. Eu tô esperando saber o sexo pra comprar o presente. Uai. Eu também acho mais fácil. Comprar um de menino e um de menina. Aí o que for, você entrega. Eu tô esbanjando dinheiro. Pra comprar dois. Tamo indo agora comprar. Vamos entrar aqui no carro agora. Abre, Fih. Lembre-se que tem uma criança de 5 anos aqui. Cuidado com a emoção aí. Vamos aí, hein? Que isso, Vitão? Bom, gente, chegamos aqui numa loja de brinquedo. A gente não sabe se é menino ou menina. Então não pode comprar boneca nem carrinho. Não que boneca e carrinho não possa ser pros dois. Geralmente não é o costume, né? Vai com o Tivetão. Vai com o Tivetão. Porque ele tem dinheiro. Vamos ver se vai comprar mesmo. Olha que bonitinha a gema. Muita grana? O que é muita grana pra você, minha jovem? Quanto que é muita grana, Aiko? 100? 100? Ela falou que 100 é muita grana. Isso é 100 reais? Acho que tem mais de 100 aí. Tá bom, obrigada. Agora me devolve. Que horror. Simplesmente zerou a BR Machine. Não tem o que ela querer mais ou sem. Verdade, gente. A Cash já tem muito ursinho. Então a gente vai em outra loja, eu acho, pra comprar roupinha, né? Eu acho que roupinha é o que o bebê mais usa no início e precisa também. E achamos uma outra loja aqui, ó. Esse bebê colorido. Bom, aqui tem bastante coisa de bebê. Vamos ver o que dá pra comprar. Olha, tem isso aqui. Bonitinho. Você fez isso aqui, Ju? Vou comprar um, assim. Tem que ser a cara da... Olha aqui. Só que se eu comprar esse aqui, a Cash vai achar que eu tô chamada de vaca, né? É, procuro num berço. E é unissex, né? Tem bastante roupinhas. Olha eu, roupinha de quadrinho. Uai, com a ajuda da mamãe a achar alguma coisa. Ó, mamãe tá pensando em levar esse aqui. O que você achou desse? Mas vamos ver outra coisa, pra você ver o que você escolhe. Tem meinhas. Mais as meinhas. Não tô achando nada aqui. Oi. Ai, que lindo. Ai, eu quero ter mais um filho agora. Claro que eu quero, minha filha. Mas eu sinto falta de comprar roupinha de bebê. Bom, gente, depois de tanto procurar, eu achei isso aqui, que é um kit de toquinha, luvinha e neinha, né? E ele é bem bonitinho, ó. É vermelho, menino e menina usa e fica bem bonitinho. Na minha opinião, isso aqui usa bastante. Principalmente quando é recém-nascido, eu usava bastante marca. Hoje já compramos o presentinho, eu comprei aquele mesmo. E agora estamos na farmácia. Isso aí não tem segredo, né? Só vou ver no convite qual que era pra eu vir comprar. Se é P, se é M. E é isso, vamos comprar a fralda, né, Aline? Bom, é isso. Vamos comprar a fralda e daqui a pouco a gente já tá lá de volta. E é isso. Gente, acabei de chegar aqui. Olha como que tá lindo. Já tá bem decorado, olha isso. Agora eu e a Ak vamos trocar de roupa e eu já mostro nosso lookinho pra vocês. Olha, gente, como que tá a decoração aqui já, tudo aqui. E as mesas ali. E olha aqui, tá terminando já. Ah, meu Deus, olha isso aqui. Já colocaram tudo aqui também, ó, os docinhos e tudo mais. Eu amei a cor também, meio marronzinho, cor de ursinho. Linda demais aqui, ó, que bonitinho. Aqui também, ó, barman, preparação já. Hum, abacaxi. Aí, ó, gente, a Kathleen tá parecendo uma fada. Nossa barriga faz assim, ficou bonitinha ela marcando a barriga. Olha que lindo. Agora eu já tô pronta, ó, a make. Olha só o look da gata. Pera aí, eu nem mostrei direito. Dá uma voltinha. Olha o look dela, gente. Comentem aí. Agora eu vou mostrar o da minha mãe. Dá uma voltinha. Gostaram? E a Ak tá trabalhando aqui na festa, ó. Tá perguntando pra todo mundo se é menina ou menina. E tá colando o adesivinho aqui, ó. Ela que colou em mim e eu colando. Você colou nela? Ah, que legal. E eu colei nela. Ah, legal, ó. Você acha que é menino? Sim. Sério? Vamos brincar de braço de ferro? De braço do quê? De ferro. Aí, gente, quem vocês acham que ganha o braço de ferro? Isso. Vamos ver, gente, quem que vai ganhar. Vai, Ak, força. Não, não pode usar outra mão. Vai, Ak, força. Vai. Ela ganhou, Ak. E elas vão ficar ali brincando, ó. Enquanto isso, eu vou mostrar mais um pouco da festa pra vocês. Olha isso aqui, gente. Olha que riqueza. Nossa. Olha isso aqui. Gente, amei esse som aqui. Gente, já comi tudo e eu acho que agora vai começar. Tem tudo ali já. Gente, a Kat tá muito nervosa agora. Ah lá, já estão preparando os fogos já. Quem acha que é menina aí que dá um grito? É menina. O que a Aiko fala é... A Aiko é o quê? Então, tá falado. Se ela falou, tá falado. Ela quer a menina pra brincar com ela. Pois é. Então, você não quer que brinca com ela, então? Sim. Agora estamos sentados aqui e vamos esperar. Estão ajeitando ali os fogos. Um, dois, três, quatro, seis, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dez, onze, dez, nove, doze, dez, quize, seis, dezessete, dezessete, dezessete. 21, 22, 24 e 23, pulou por quê? 23, 25 e 25 e a filha é de 2 centavos de sete Ah, é social, não é, Aiko? Ah, você não vai fazer mais? Aiko tá pressando vocês aí Vai, tem que acender isso aqui ó, todo mundo vai fazer Incenso? Vamos ver O que é isso gente? Ih, tá dando ruim, tem que ver mais um esquerdo aí de baixo Gente, todo mundo acendendo ao mesmo tempo Ah, tá dando ruim, tem que ver, tem que ver Opa, já estamos em casa E gente, eu não gravei lá o final desse vídeo Porque tava tendo festa, tudo E acabei até esquecendo de gravar o final Mas comentem aí o que vocês acharam desse vídeo de namoro incrível E já aproveita e faz o que, Aiko? Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho Isso aí, não se esquece, gente E até o próximo vídeo